Sejam todos bem-vindos à nossa reunião virtual da FESB 2020. Então, pelo que eu me lembro do histórico da FESB, desde todos os eventos que eu participei, é essa a primeira vez que fazemos uma reunião virtual e não deixando, então, passar um ano sem apresentação de trabalhos importantes e muito interessantes da nossa ciência, o que fazemos nas universidades do nosso Brasil. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a organização da FESB, o professor Hernandes, a Ana, que fizeram todo um trabalho constante de organização desse congresso e agradeço, então, a presença, a participação de todos que estão acompanhando essa nova forma de divulgação e de discussão de ciência. Então, no módulo de hoje, nós temos, do sistema cardiovascular, nós temos quatro palestrantes, então, são quatro docentes pesquisadores, né, então, começamos com o professor Jader Cruz, da Universidade Federal de Minas Gerais, já faço a apresentação dele, em seguida, a professora Verônica de Justi, da Universidade de La Plata, Argentina, em seguida, a professora Patrícia Brum, da Universidade de São Paulo, e depois, o professor Emiliano Medei, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, o professor Jader, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de Brasília, mestrado e doutorado em Bioquímica pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez parte do seu doutorado na University of Kishu, no Japão, na Faculdade de Medicina, Departamento de Fisiologia e Fisiologia Cardíaca, sob supervisão do professor Akinori. De 98 a 2000, fez seu estágio de pós-doutoramento na University of Maryland, em Baltimore, Estados Unidos, no Departamento de Fisiologia e Biofísica Molecular. Foi pesquisador visitante, também na Universidade Federal do Paraíba, em 2005, junto ao Departamento de Biologia Molecular, onde trabalhou na montagem do Laboratório de Eletrofisiologia Celular, localizado no LFT, LTF, desculpe, na Universidade de Paraíba, hoje Centro de Biotecnologia. Atualmente, professor titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica, chefe do Departamento de Bioquímica e Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas da UFMG, e foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e Imunologia, também na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, uma breve resumo do seu histórico acadêmico. Então, eu convido o professor Jader para a sua apresentação na FESB virtual de 2020. Muito obrigada. Professor? Obrigado pela gentil apresentação. Espero corresponder com as expectativas e queria realmente agradecer a oportunidade de voltar à FESB, que tem muito tempo que eu não participava, e acho que é importante para nós todos nos reunirmos de qualquer forma. Estamos aprendendo a viver no mundo virtual, mas eu acho que é importante manter viva a FESB, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. O meu tema hoje, ler o título do trabalho que eu vou mostrar para vocês, quer dizer, na realidade é parte de uns resultados que nós acabamos virando a tese de doutorado em estudante nosso, e se intitula Electrophysiological Remodeling and Disruption of Citation, Contraction, Coupling and Heart During Chronic Sympathetic Hyperactivity. Muito bem. Passando rapidamente no que diz respeito a uma fundamentação teórica, para a gente não ficar perdendo muito tempo. Eu trouxe algumas informações, quer dizer, eu acho que não é muita novidade essa informação de que a insuficiência cardíaca é um problema extremamente importante no mundo hoje, no mundo moderno, e ela é decorrente de uma série de alterações que o miocárdio sofre a partir de insultos diversos. Um deles é o que nós vamos tentar explorar aqui, seria exatamente essa exposição crônica a níveis elevados de catecolaminas, catecolaminas aqui estou definindo como noradrenalina e adrenalina, e são, de certa maneira, liberados a partir da estimulação de terminais nervosos do sistema nervoso simpático, mas também que pode ser proveniente da secreção da glândula adrenal. Quer dizer, esse tipo de situação ou de cenário, quer dizer, essa exposição crônica, sim, pode levar a uma deterioração importante da função cardíaca, quer seja passando por um processo hipertrófico, por aparecimento de novos fibroblastos, em deposição de colágeno, apoptose, diminuição da geração de força, isso você tem uma série de alterações importantes em maior ou menor grau, mas que, de certa maneira, gera uma disfunção importante. Quer dizer, e claro, é senso comum e esse aumento do tono simpático, ele é fundamental para a progressão de várias disfunções cardíacas. Mas aqui o ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte, apesar de se saber muito, quer dizer, hoje é um campo imenso ainda de investigação, o que realmente explica não só o início, mas o desenvolvimento e, quem sabe, até uma proposta de terapêutica, e para isso a gente precisa estudar muito, Então, do meu lado, quer dizer, apesar de se saber muito, ainda se entende pouco os processos de como é que a resposta da excitabilidade cardíaca, se é que ela é modificada durante esse processo, se for modificada, o que isso implica ou qual é o impacto que isso tem dentro da fisiologia cardíaca, especificamente, e aí o que eu vou tentar mostrar para vocês são alterações importantes, principalmente na excitabilidade cardíaca e também na mecânica cardíaca, em função desse cenário. Qual cenário? Esse aumento do tono simpático. Mas isso gera um problema, que é o seguinte, qual modelo você vai usar? Porque todo modelo tem problema. Então, em discussão com o pessoal do laboratório e vasculhando a literatura, que a gente aprendeu que, de fato, existem poucos modelos que sejam fidedignos, ou que, de certa maneira, permitam um controle, um acesso melhor em condições controladas. Então, assim, um modelo experimental ideal, a gente sabe que não tem, mas, nessa seara, ainda mais complicado, em função da diversidade de fatores que podem interferir aqui. Então, assim, por sorte ou não, a pergunta que a gente se fez é como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos estudar esse quadro e como é que a gente pode levar para diante? E aí, como eu disse, por sorte ou não, havia na literatura esse modelo genético de hiperatividade simpática crônica, quer dizer, um modelo que foi feito e desenvolvido na Universidade de Stanford, o grupo do professor Kobilka, e o que eles fizeram foi uma deleção desses receptores adrenérgicos do tipo alfa, no caso, 2A e 2C, porque foram os mais importantes no que diz respeito ao controle da secreção de noradrenalina. Inclusive, uma variação muito importante em relação à frequência de estimulação, padrão de recaptura e etc. Então, assim, geraram um modelo importante, eu vou chamar daqui para frente de ARDKO, se eu lembrar, se não simplesmente double knockout ou knockout duplo. O importante aqui é o seguinte, é que esses receptores, pelo menos até onde eu saiba, quer dizer, não estão presentes no músculo, propriamente dito. Então, isso, de certa maneira, ficaria assim, um a esquisito, mas eles exercem, isso tem muito dado na literatura, um papel muito importante no controle do tônus, significando que, se não tem esse mecanismo de controle, essa alça de controle fisiológica, isso gera esse quadro de hiperatividade simpática, que se desenvolve ao longo da vida, no caso do animal, do camundongo que nós utilizamos. E mais sorte ainda é que esse modelo estava disponível aí em São Paulo, pertinho de Belo Horizonte, não precisei nem levar pão de queijo, com a professora Patrícia Brunck, sempre disposta a colaborar, cedeu vários indivíduos, eu sei como é que é difícil manter isso em biotério, mas eu agradeço desde já essa parceria tão importante, senão a gente não estaria falando aqui hoje esse trabalho. Bem, e o que a gente sabe desse modelo? O primeiro trabalho, mais ou menos, a gente localiza aí, afinal, em 1999, por aí, quer dizer, você tem claramente um aumento na noradrenalina plasmática, isso é importante. Claro que isso daí, de maneira crônica, a gente já sabe, pode levar ao desenvolvimento de hipertrofia cardíaca, capacidade física reduzida, uma espécie de intolerância à medida que ele envelhece a atividade física. Há mudanças importantes na outra estrutura celular, uma vacuolização intensa da matriz do miocárdio. E esse modelo, os animais, quando envelhecem, principalmente a partir de cinco meses, você tem uma taxa de mortalidade relativamente grande. E um outro dado importante, quer dizer, é a observação de que havia uma diminuição da amplitude do transiente cálcio. E isso, de certa maneira, deixou a gente um pouco preocupado, mas, assim, verificando o trabalho, não houve, naquele momento, uma exploração um pouco mais detalhada do que poderia explicar isso. Mas, de qualquer maneira, serviu de guia para a gente. Quem quiser ter pouco mais de detalhe, a literatura está aí embaixo, os trabalhos principais. E aqui, o que o grupo do COBIL que eu chamo de fenótipo cardíaco desse modelo, o duplo nocaute de alfa-2A, alfa-2C, você vê nitidamente aqui, é que você tem no painel A mostrando que os três tipos de receptores possíveis, A, B e C, mas o duplo nocaute, no caso, a última coluna que está em preto, e aí a dosagem de noradrenalina no plasma, você vê que realmente há um aumento importante. Isso nos chamou bastante atenção, já tinha chamado a atenção deles próprios, quer dizer, esse é um modelo fidedigno que a gente poderia explorar, não ficar injetando isoprenalina, aquela coisa toda, é uma coisa que está presente, e, obviamente, que desencadeia todos os mecanismos que a gente entende, pelo menos, dessa exacerbação da estimulação adrenérgica no miocárdio. E aí, observação importante, foi feita a medida da variação de pressão em função do tempo, DPDT máximo, mas isso reflete como índice a contratilidade ventricular, e veja que ela foi atenuada, está menor nos animais nocaute, e a demonstração de que há uma hipertrofia cardíaca, como a gente pode ver aqui no painel C. Quer dizer, então, esse é o fenótipo cardíaco que foi verificado, estabelecido, para esse modelo animal que nós achamos muito interessante e que realmente levamos à frente para explorar o que tinha de novo, o que a gente pudesse contribuir para entender esse fenótipo. Bem, então, o modelo é esse, é uma hiperatividade simpática crônica, camundongos. O fundo é basicamente o C57-Bweck6-J, e o tipo selvagem, obviamente, nós usamos aí tudo pareado, a idade que nós escolhemos, que eu vou mostrar para vocês, sete meses de idade, que é onde você já tem claramente uma disfunção cardíaca, isso acontece a partir dos quatro meses de idade, isso dado da literatura desse grupo, e, obviamente, nós utilizamos na mesma faixa de idade os animais nocautos. A partir daqui, o que a gente sempre faz no laboratório é obter o coração isolado e, a partir de uma técnica de dissociação enzimática, a gente obtém as células isoladas e, a partir daí, a gente fez, para tentar entender um pouco desse modelo, medidas de contratilidade celular, usando o sistema da IronOptics, que é feito por detecção de borda, vou mostrar para vocês, pelo menos, os resultados. Fizemos também a medida de transientes de cálcio, naquela ideia de que já havia sido feito, mas a gente tentando entender um pouco melhor o que está se passando e, eu acho que a informação mais nova e que agregou nesse modelo foram as medidas de eletrofisiologia celular, utilizando aí a técnica de PET-CLUMP. E fizemos uma pequena verificação usando uma técnica de bioquímica muito importante e relativamente comum, que é o Western Blot, para verificar a expressão de um sistema chamado trocador de sódio-calço. Claro, os animais vieram todos, cedidos pela professora Patrícia e, obviamente, todos os experimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética, que é uma coisa importante que a gente deve sempre se referir, para evitar problema futuro. Bem, de uma maneira geral, a gente, quando começou esse trabalho, ficou interessado em ver as características do modelo comum. Então, nós temos aqui peso, corpóreo, a relação massa do coração, massa corpórea, que, infelizmente, não deu uma hipertrofia clara, que ficava um pouco diferente do que já tinha sido reportado, mas você tem um aumento de pressão, tem um aumento da frequência cardíaca, mas, pelo menos, você tem aqui uma hipertrofia celular, que a gente pode caracterizar pelo aumento da capacitância da célula, admitindo que capacitância é diretamente proporcional à área de superfície. Então, você tem maior área, maior o comprimento, as dimensões da célula, caracterizando aqui uma hipertrofia celular, mesmo que a gente não tivesse observado uma hipertrofia nessa medida que é o índice da massa do coração pela massa corpórea. Bem, então, a primeira coisa que nós fizemos com todo esse tipo de informação na cabeça, principalmente já de vinda da literatura, foi explorar aqui, primeiramente, quer dizer, a contratilidade celular. Será que a diminuição de geração de força no ventrículo poderia ser espelhada por uma diminuição também da geração de força em nível celular? Isso, de certa maneira, é importante porque dava para a gente uma diretriz para onde a gente poderia ir em termos de experimentos adicionais. Então, de fato, essa situação, que é essa hiperatividade simpática crônica, reduz a contratilidade celular. O que a gente pode ver aqui é o seguinte, como é que a gente mede esse tipo de coisa que é a célula isolada numa câmara em que você banha a célula com solução fisiológica de constituição comum, padrão, um thyroid, e você estimula eletricamente a partir de um estimulador, no nosso caso era um GRAS, 40 volts por uma duração de mais ou menos dois milissegundos, você não pode carregar muito, e uma estimulação externa, extracelular. Ou seja, a ideia é que os eletrodos estejam separados o suficiente, no nosso caso mais ou menos um centímetro, e que o campo gerado ali seja suficiente para trigar potencial de ação e levar ao desenvolvimento da contração celular. Então, a gente vê aqui, por exemplo, um experimento relativamente simples, os camundongos, que eu vou chamar de WT, são sempre os nossos controles, e os duplos nocautos, que a gente vai chamar aqui de ARDKO. E aqui, a nomenclatura ou a convenção vai ser sempre preto, traçados pretos, tipo selvagem, wild type, e o vermelho, o duplo nocaute, alfa 2A, alfa 2C, nocaute. Isso serve nitidamente aqui, olhando os traçados, que você tem uma queda do pico da contratilidade, indicando que, de fato, você tem uma diminuição significativa da geração de força, pelo menos em nível celular. E aí, nós medimos alguns parâmetros, por exemplo, o encurtamento fracional, ou a fração de encurtamento celular, mostrando que ela está diminuída, e veja que não varia em termos de magnitude, mudando a frequência. Esses experimentos aqui são conduzidos sempre a frequência muito baixa, e a razão é porque a temperatura ambiente, na maioria das vezes, é a célula não aguenta você desenvolver regimes de estimulação muito altos em termos de frequência. Mas nós conseguimos aqui pelo menos dois valores, um em três hertz, e conseguimos tirar esses parâmetros, a fração de encurtamento está menor, a velocidade de contração está menor no nocaute, duplo no nocaute, e a velocidade de relaxamento também menor. Indicando para nós aqui que, ora, se a geração de força tem a ver com o acoplamento de excitação e contração no miocárdio, os processos envolvidos nesse fenômeno macroscópico, certamente, algum deles, em algum momento, a gente veria alguma alteração importante que pudesse contribuir para o entendimento desse fenótipo. E aí, a primeira coisa que a gente vai atrás, se a contração depende de cálcio, vamos ver a corrente de cálcio do tipo L. E pronto, fizemos as medidas eletrofisiológicas, de novo, você está vendo aqui uma família bonita de correntes de cálcio do tipo L, no controle, no tipo selvagem, o wild type, e você está vendo aqui também o mesmo protocolo de estimulação, só que a família agora obtida de células que derivaram do coração dos animais duplo nocaute. Claramente, está mostrando aqui que você tem uma redução do pico, a gente não consegue enxergar de forma clara nenhuma mudança cinética em termos de inativação dependendo de tempo, pelo menos, mas aí, analisando esses dados, você vê aqui, no painel B dessa figura, nós temos a densidade de corrente em função do potencial teste, e o que a gente vê claramente aqui é que você tem uma redução da amplitude do pico, ou da densidade de corrente de cálcio, o que poderia, em tese, já ser utilizado para explicar aquela redução na contratilidade celular. não há alterações significativas nos aspectos cinéticos, quer seja na ativação estacionária ou na inativação estacionária, o que também sugeria para nós que não era uma, essa redução não poderia ser explicada simplesmente por alteração no gating desses canais e ônibus. E a gente leva, ora, para frente essa história, o que poderia estar acontecendo? eu vou dar aqui um cartão muito conhecido de nós da área e aqui do ladinho a gente mostra os potenciais de ação medido do cabum-bongo, controle do duplo nocaute, já para vocês terem uma ideia do que vem aí para frente, quer dizer, a ideia que a gente tem aqui é o seguinte, isso seria a parte que está mostrada aqui, elétrica, esse potencial de ação trafega pela membrana, o sarcolema e adentra o sistema de tubulos T, que é um sistema de membrana extremamente sofisticado, onde você tem vários canais iônicos, eu vou destacar aqui praticamente o canal de cálcio do tipo L, que nós acabamos de mostrar as correntes geradas por esse sistema e o que você tem aqui é o gatilho primário responsável pela mobilização de cálcio do retículo sarcoplasmático a partir da ativação pelo esse cálcio que vai entrar para o sarcoplasma, acionando o receptor de rianudina, que é um canal de cálcio intracelular e liberando o cálcio a partir desse reservatório importante, isso faz com que você aumente a concentração de cálcio e vai acionar o maquinário contrátil. Quer dizer, essa é uma possibilidade, provavelmente você poderia ter um ponto de alteração aqui, o cálcio uma vez aumentado e há necessidade de você reduzir a concentração de cálcio livre no sarcoplasma, sistemas muito importantes, a bomba de cálcio, que é a cerca 2A, que é regulada pela fósforo Lambam, e a troca sódio-cálcio. Esses dois sistemas, principalmente em camundongo, são muito importantes. E aí você está vendo pela espessura da seta e a recaptura do cálcio a partir do sarcoplasma, voltando para o lúmen do retículo sarcoplasmático, é um processo mais importante. Claro que você também tem aí a mitocôndria como um outro reservatório, mas ele, nessa situação, pelo menos, não é tão relevante. Então, veja que você tem vários alvos aqui para explorar e foi o que a gente fez, basicamente. Para isso, a primeira coisa foi se perguntar se a gente poderia verificar e confirmar as alterações no transiente global de cálcio. Para isso, a gente fez uma bordagem semelhante ao que fez a Patrícia Brum no trabalho do JNCC. A gente carrega células com esse corante chamado Fluor 4AN, que ele revela variações na concentração de cálcio, estimula a célula eletricamente, estimulação de campo numa frequência de 1 Hz e usa o microscópio como focal, basicamente, porque esse processo é relativamente rápido e você precisa integrar com a resposta mecânica, se quiser. Nesse caso, nós não fizemos, mas o que vocês veem aqui é uma imagem de fluorescência de um cardiomiócito. E essa linha amarela que eu coloquei sobre essa imagem é representando a linha de escaneamento do microscópio com focal. Então, o que a gente faz é repetir isso numa frequência relativamente alta e você agora faz um stacking das imagens variando de 1,84 milissegundos, no nosso caso, por linha, e o que você obtém são essas imagens aqui. e a partir daqui você tira as informações fazendo a média e o que a gente pode retirar daqui basicamente são parâmetros temporais e, de certa maneira, a gente pode interpretar como não só amplitude, mas também a velocidade de recaptura do cálcio pela cerca que é exatamente essa fase de decaimento do transiente global de cálcio. E uma outra coisa importante também é uma medida de sincronia, no caso aqui de assincronia. A ideia aqui, basicamente, rapidamente, é se você tem logo em seguida a despolarização da membrana e a ativação de canais de cálcio, você tem um retardo e, em seguida, você vê o transiente sendo formado pela ativação de receptores de rianodina. Então, veja que aqui, em uma situação controle, esse retardo é muito pequeno. E aqui, no caso, se eu tivesse alguma alteração, uma desorganização do tubulo T ou mesmo um desarranjo das unidades de liberação de cálcio, você teria um retardo, um delay aumentado. Está certo? Coloque isso na cabeça, eu vou precisar andar um pouco mais aqui. E, nesse modelo, de novo, a gente faz esses experimentos, vocês estão vendo aqui os transientes globais de cálcio, o que a gente tem é que a amplíptica está reduzida, mas não tanto assim que pudesse, talvez, justificar aquela queda de mais ou menos 30% na geração de força celular. E aí, nós fomos analisar um pouquinho mais o tempo de decaimento que está mostrado aqui na parte dele da figura. Está um pouco mais lenta, indicando que, provavelmente, a morte pudesse estar envolvida, que é coisa que a Patrícia também tinha explorado, em termos de expressão bioquímica, pelo menos. E a gente adentrou um tiquinho mais, falando da sincronia, vocês estão vendo aqui no painel B da figura, se você olhar o animal wild type, você vê que a gente fez uma máscara, o que está em branco agora está representando liberação de cálcio. E, em laranja, o retardo. Você pode fazer uma média e medir exatamente em milissegundos o quanto tempo isso demora. Você vê que está ao redor de 6 milissegundos no caso do controle, e isso fica ao redor de 6, 5, 7 a 8 milissegundos no caso do duplo nocaute. Pode não parecer muito, mas isso aí gera uma ineficiência, uma assincronia na liberação de cálcio por um processo chamado liberação de cálcio induzida pelo cálcio. Isso é muito importante na manutenção da homeostase do cálcio. Bem, outro alvo seria, obviamente, a excitabilidade. No painel A, os potenciais de ação medidos em célula isolada, fazendo o modo current clamp da técnica de patch clamp, em preto você vê o controle, o perfil do potencial de ação do particular em vermelho do duplo nocaute. Claramente, há uma diferença enorme entre um e outro, um aumento da duração em diferentes níveis da repolarização, e aqui a gente sabe que a condutância ou as correntes de potássio têm um papel importante e a gente mostra aqui que você tem uma queda importante nas correntes de potássio de refluxo nesse modelo. Há as medidas quantitativas, a duração do potencial de ação a 50%, a 90%, painel C e painel D, vocês veem que estão aumentados, estão mais lentos e a gente explica pela redução da densidade da corrente de potássio como está mostrado aqui no painel E. Seguindo, obviamente que aqui essa família de correntes de refluxo tem uma mistura de vários componentes que a gente consegue destrinchá-los individualmente fazendo um traquejo matemático que está mostrado aqui embaixo, você consegue descrever a fase de inativação da corrente por uma soma de três exponenciais e de uma componente constante e a gente chegou à conclusão de que só um dos componentes é que de fato está implicado na redução da densidade total do potássio que a gente chama de o componente transitório de refluxo rápido. Não há modificação na densidade da corrente do potássio retificadora de entrada, portanto, não há modificação no potencial de repouso nesse modelo de hiperatividade simpática crônica. Um outro alvo que a gente poderia relacionar em relação transiente de cálcio de emissão geração de forças seria o padrão de expressão da troca sódio-cálcio que é um elemento importante para diminuir a concentração de cálcio livre após um ciclo de contração e relaxamento. A gente fez uma verificação bioquímica por Westenblot mostrando que você tem um aumento da expressão o que está de acordo com a literatura dado também no grupo da Patrícia mas a gente queria ver o aspecto funcional medimos a corrente da troca que está mostrada aqui nesse gráfico nesse incerto e o que a gente via semelhante à expressão proteica que de fato havia um aumento da densidade da corrente indicando um aumento da atividade da troca e a gente sabe que a troca é um sistema eletrogênico que gera corrente despolarizante de certa maneira a gente poderia ter vários elementos que pudessem ser associados para explicar ou para tentar entender aquele fenótipo proposto em resumo hiperatividade simpática crônica induzida pela deleção dos receptores adrenérgicos reduz a contatividade celular e a gente está dizendo que isso se dá por uma deficiência da sinalização de cálcio não é qualquer deficiência mas há necessidade de você invocar a assincronia deve haver uma desorganização do que a gente chama das unidades liberadoras de cálcio e agradecendo a gente não faz nada sozinho os colaboradores mais importantes que a gente tem para a realização de vários trabalhos no laboratório claro que é dia de festa está aqui meu grupo que já mudou um bocado o paper aceito está aqui o responsável por essa história toda que eu estou contando correndo aqui desculpa Humberto Joca isso foi publicado para quem tiver interesse recentemente no Scientific Report está aqui a referência e claro também o apoio financeiro das diversas agências inclusive aqui a Universidade de Maryland nesse caso em particular e os contatos que eu disponibilizo para vocês para quem quiser conversar comigo depois muito obrigada professor Jader pela belíssima apresentação eu gostaria de introduzir a professora Verônica de Justi she's graduating in medicine from the faculty of medical science of the university of the La Plata she completed her PhD at the same university in 2010 and she defended her thesis in functional characterization of sodium bicarbonate cardiac co-transporter currently she's a adjunct professor and researcher at the faculty of medicine of sciences in Universidade of La Plata so thank you very much Verônica for accepting our invitation and so let's get started okay thank you very much gracias thanks well good afternoon first I want to to thank the Federal Society of Experimental Biology to invite me to talk in this congress the title of my talk is the cardiac modifications in overectomized rats how can they be prevented something that called my attention that was the dissociation between the reality and the perceptions that the woman have about the disease the reality is that one of every three women dies from cardiovascular disease and eight of every ten doesn't know it this is a cartoon from an study that was performed in Argentina in 2010 then clearly shows that the main cause of death in woman is the cardiovascular disease so while we study feminine rats the first cause I have just told you is that the main cause of death in woman is cardiovascular disease the other important thing is that after menopause that is the model that we are studying the risk is equal to or greater than that of men and nowadays it is important to remark that menopause takes up almost half of life so it is well known that strocans exert several cardioprotective effects during the fertile period of the woman so the most accepted explanation of the increase in cardiovascular risk during menopause is the lack of such estrusions but when the clinical trials employed the hormone replacement therapy did not have the expected result for example it was demonstrated an increase in the incidence of venous thrombosis or in the incidence of stroke so at this moment a question appeared in my mind and was if will be there seem it will be there something else that can explain the increase in cardiovascular risk during menopause some years later from this initial question it was demonstrated a new receptor from the strocans that it was called the GPR these receptors at the beginning was called GPR30 because it was an orphan receptor and as you can see in this picture in this picture is localizated in the membrane cell and also in the intracellular membranes and exerts each effects by the transactivation of another receptor that is the predominant growth factor receptor and then the activation of some kinase like ERK 1 and 2 kinase and the pathway of the PI3 kinase AKT that is a well known survival kinase in cardiovascular system so in 2006 approximately it was demonstrated that the strocans are the main endogenous agonies of these receptors so it was changed the name and now we know it at GPR receptor and it is important to remark that several of the cardioprotective effects of the strocans are carried out by this receptor and this picture is a picture of a paper that we published in 2016 where we demonstrate that the GPR 30 is localizated along the T tubules in the ventricular cardiomyocytes very near to this transporter that is the electrogenic isoform of the sodium bicarbon ecotransporter or NVCE1 that as I will tell you later it is simulated by the receptor this is a picture where shows the agonies in green arrows and the antagonies of the GPR receptor and as you can see of course here are the natural extortion that are the agonies of the GPR but also nowadays exists a synthetic and selective agonies of the receptor that is called G1 and also the antagonists that are called G15 and G36 that allow the community scientific to study in more detail the role of the receptor in the pathophysiology one important thing here to remark is the tamoxifen that is used from the treatment in several cancers also is an agonies of this receptor and some natural molecules as henistein or resveratrol that is a component of the wine also are agonies of the GPR here I want to remark some of the effects the cardioprotective effects of the GPR activation and for example the GPR activation is able to decrease the blood pressure is able to attenuate the diastolic dysfunction and also attenuate the hair failure induced by isoproterenol and also exert cardiotropic effects in spontaneously hypertensive rats lastly from the GPR I want to show you how the GPR expression decreased along with the life so this is rat and this is woman but it's the same because this is all all female rats and this is young rat and this is male and you can see how the GPR expression decreased and also menopause woman in comparison with pregnancy and male and one important thing is that the G1 is able to increase the expression of its own receptor so well now that we know something about the GPR I want to introduce you in the two following slides the transporter the alkalinizing transporter that we were studying in the lab since approximately 20 years they are this is a schematic myocytes so this is the intracellular and this is the extracellular space and the transporter are the NHE so the sodium proton exchanger that as you can see extrude proton and introduce sodium into the cell and the two isoforms of the sodium bicarbonate transporter or NVC that are the electrogenic isoform of the NVC that as you can see introduce one sodium per two bicarbonate and the electroneutral isoform of the NVC that as you can see introduce one sodium per one bicarbonate so the three transporters in addition to alkalinize the intracellular medium are able to increase the sodium intracellular concentration and this increase in intracellular sodium concentration activates another transporter that is the sodium calcium exchanger that extrude the extrude the sodium and introduce calcium into the cells and this increasing intracellular calcium concentration is the real link between the pathophysiology in the cardiovascular system for example it was demonstrated that the increase in calcium is related with the development of pathological cardiac hypertrophy or arrhythmias or ischemic reperfusion injury one thing that I want to remark here is that the electrogenic NBC1 introduced less sodium to the cell per cycle that it functions and also it generates an anionic current that is able to shorten the action potential duration so this isoform for us is the good boy because the increase in sodium and in consequence the increase in calcium is the link to the pathological disease this is a picture from a review that we published in 2014 and you can see sorry you can see that angiotensin 2 is able to inhibit the electrogenic isoform of NBC so leads to an action potential prolongation and a type of arrhythmia that are early after the polarization and also stimulates the electroneutral isoform of the NBC so as I just explained to you it's able to activate the sodium calcium antiporter so increase the intracelular calcium concentrations leading to cardiac hypertrophy and another type of arrhythmia that are the delay after the polarization so lastly I want to remark that the main hormone regulation of this transporter that are the renin and shoten 2-aldosterone system that as you can see stimulates the bad guys so stimulate the NHE and stimulate the electroneutral isoform of the NBC and also inhibits the electrogenic that is the good boy and also we published in 2015 that the activation of the GPER is able to stimulate only the electrogenic isoform of the NBC that is the good boy so with all this information the initial question was transformed in several questions that I can resume in these four questions the first is if there be an imbalance between the RAS system that is the renin and shoten system and the GPER the second is if there be an imbalance between the bi-guise that is the NHE and the electroneutral NBC and the good boy the electrogenic NBC the third is my sum of some changes explain the increase in cardiovascular risk during menopause and the last question and the most important chronic activation of the GPER prevent cardiovascular damage during menopause with all this information we start the study he is the veterinarian of the lab Juan Manuel Lofeudo who performed the surgery the surgery consists in the bilateral ovarectomy so then we wait one month to the sacrifice of the mice we use female with the rat three months old these are some of the parameters that we use to characterize the model as you can see there there is a decrease a significantly decrease in the uterine weight that is a clear marker of the lack of estrogens also the ovarectomycer rat has an increase in the body weight has an increase in the blood pressure and also we can demonstrate that ovarectomycer rats have an increase in the blood aldosterone concentration well the following slides are pictures of a paper that we can publish the last year that was focused in the remodeling of the transporter so he's the doctoral student of the lab of the lab that is the first author of the paper and the first thing that we want to know is how is the NHE activity in the ovarectomycer rats so we perform the ammonium pulse that is a protocol that allow us to study the activity of the desalcalinizing transporters this protocol measures the pH during a time of a period of time and induce an intracellular maximal acidification and then you study the recovery of this acidification so in this case we use a HIPES solution that doesn't have bicarbonate so we are sure that we are measuring the NHE activity and as you can see in the blue line the ovarectomycer rats or the myocyte isolated from the ovarectomycer rats have an increase in the NHE activity and this is in correlation with an increase in the protein expression then we want to perform the same experiment but in this case to study the NVC activity so we perform the ammonium pulse but in this case in the presence of bicarbonate and also in the presence of this component the HOE that is the selective blocker of the NHE and also we use an inhibitory antibody that is called AL3 against the electrogenic isoform of the NVC so this antibody allows us to discriminate between both isoform and and you can see in the average in the sham rat both isoform have an equal role during the recovery of the pH so 50% is carried out by the electroneutral NVC and the other 50% is carried out by the electrogenic NVC but in the overectomizer rat more than 70% of the recovery is carried out by the electroneutral NVC this result is very similar to what have published in 2014 using spontaneously hypertensive rats in comparison with Wistar that are normotensive rats and as you can see in the Wistar rats again both isoform have an equal role during the recovery of the pH but during the pathology that in this case was the hypertensive rat the electroneutral NVC is the responsibility of almost all the recovery well to confirm that the electrogenic isoform of NVC that is the good boy is decreased in the ovarectomized rats we perform another protocol that is the potassium pulse that consists in increase the extracellular potassium concentration to 45 millimoles per liter so this increase in potassium in extracellular potassium induce membrane depolarization that activates only the electrogenic NVC so you measure the increase in pH during this extracellular potassium concentration and as you can see the ovarectomized rats have a decrease in the increase in the pH so we are able to suggest that exists a decrease in the potassium in the electrogenic NVC activity in this case in the NVC isophone there was no change in the expression it's only a change in the activity for the following experiment we work in collaboration with the lab of Maria Celeste Bissabrische and her doctoral student Maite Zavala and we studied the NHE activity but in this case in the platelets isolated from the sham and from the ovarectomized rats we performed again the ammonium pulse and as you can see the NHE activity in the platelets shows a similar behavior to that of cardiac myocyte so in this point at this point we suggest in the paper that the activity of the MBC in the platelets might be used as a potential biomarker of the cardiac pathology finally we want to look for the FOPFO AKT why FOPFO AKT because I have told you that it's a well-known survival kinase in the cardiovascular system and also because we know that have an acute effect that inhibits the NHEA activity and stimulates the electrogenic NVC activity so we look for the expression of this kinase in the overectomizer rat and we found that it decreases so we can suggest that at least in part the decrease in the FOPFO AKT expression is responsibly of the remodeling of the transporter well when we published this paper another new question appeared in the lab and the question was how is the mitochondrial state in the overectomizer rat this question appeared because we started to read that several of the cardiovascular of the protective cardiovascular effects that the estrogens exert are because the ability of this hormone to maintain the mitochondrial function so we want to study this function in the overectomizer rats in this case we work in collaboration with another lab that is the lab of Susana Mosca Alejandro Ciochipardo and as we'll show you later Luisa González Alveraes and at first we look for some parameters that can show us how is the mitochondrial state these parameters are the voltage of the mitochondrial membrane and the calcium capacity retention so as you can see in the panel A the overectomizer rats have a depolarization of the mitochondrial membrane that is in concordance with the reduction in the calcium retention capacity and reduction in the swelling these all parameters suggest as does exist an impairment in mitochondrial state in the overectomizer rats so we told these changes we asked if some changes may explain the cardiovascular risk during menopause so we worked with Luisa and she performed some experiments of ischemia reperfusion that consists in 20 minutes of stabilization 30 minutes of global ischemia and 60 minutes of reperfusion and at the end of the reperfusion period we measure the mechanical response of the herds and also we measure the infarct area in the sham and in the overectomized herds so these are the results and as you can see these are in the left the systolic parameter and in the right the diastolic parameters and the force parameters are decreased are impaired in overectomized rat so it is clear that overectomized rat herds have impaired mechanical response after ischemia reperfusion protocol overectomized rats are in red line and sham in black and this is in correlation with an increase in the infarct area so at this point the last question appeared in our mind and was if will chronic activation of the CPR prevent this damage this ischemia reperfusion damage during menopause so in this case we performed the same experiments the ischemia reperfusion experiments or protocol but we use the overectomized rat treatment with vehicle or treatment with XI during one month since the first day of the surgery until the day of the sacrifice we choose a doses that it is report that XI didn't change or didn't have effects in the blood pleasure so we are sure that the effect that we found will find will be a cardiac direct cardiac effect and we are very excited about this result because as you can see in the light blue line the G1 treatment was able to prevent the ischemia reperfusion injury in the hairs of the overectomized rats the four parameters are prevented and also the G1 treatment is able to decrease the infarct area so this might be a potential treatment during menopausia well we are trying to we are finishing to write this paper we hope that we can publish recently and at the same time and before this pandemic start we began another project in collaboration with another lab that is the lab of Irene Ennis and Alejandra Cheves that have a vast experience in the exercise routine and the development of physiological cardiac hypertrophy so we we mesh our models and we want to know if the swimming routine is able to prevent all the changes all the cardiovascular changes that we have demonstrated in the ovarectomizer rats so the following results are very preliminary but I want to share with you the first thing is something about some parameters related to the swimming routine the swimming routine consists in eight weeks twice a day 45 minutes swimming and we have three groups the sham the ovarectomized rats that didn't swim and the ovarectomized rats that perform the swimming routine so we measure the citrate synthase activity that is a mark that the rats really swim because it's increasing and also we measure the adrenal weight and as you can see it didn't change and this is a marker that is not a stressful protocol for the rats well we measure the cellular area and some parameters of less ventricular in the max and as you can see it's increasing in the ovarectomized rats and we want to discriminate between what is pathological and what is physiological we go back to the transporter and we can see that the swimming routine is able to increase the electrogenic NVC activity and finally we start to measure some metabolic parameters so this is all the preliminary results that we have and this is some of the message that I have told you in all the previous slides so I want to thank you to invite me and this is my lab this is Alejandro that is the boss of the lab and all the people that work with me okay thank you very much Veronica very nice talk so rapidamente apresentando a professora Patricia Brum conhecida de muitos já citada na apresentação do professor Jader professora graduada em educação física pela fundação educacional de São Carlos doutora em educação física pela universidade de São Paulo pós doutora em fisiologia celular e molecular na universidade de Stanford Califórnia e também fisiologia de exercício na universidade norueguese de ciência e tecnologia na Uruega Ela tem estudado atuado principalmente nos mecanismos moleculares envolvidos na miopatia esquelética da insuficiência cardíaca e na caquexia do câncer com ênfase no controle do trofismo esquelético e efeito do treinamento físico aeróbico Muito obrigada Patrícia pela sua participação presença aqui conosco e agora então deixo para a sua apresentação Obrigada Eu gostaria muito de agradecer a FESB pelo convite dizer que é o primeiro congresso que eu frequentei na minha vida de cientista que eu tenho muito carinho e sempre que eu for convidada e for possível que eu participar vai ser um imenso prazer eu tenho muito carinho pela FESB a FESB me ajudou a me formar cientista então nós vamos falar hoje sobre os efeitos do treinamento físico numa condição que é a caquexia do câncer e eu vou centrar a minha palestra tanto no músculo esquelético na primeira parte como no músculo cardíaco então aqui está um outline da minha fala de hoje então eu vou introduzir um pouquinho do qual seria a fisiopatologia da caquexia do câncer vou descrever os efeitos do treinamento na função muscular estrutura e seu metabolismo no modelo de caquexia de câncer em ratos e depois eu vou mostrar um trabalho que foi recém publicado sobre os efeitos do treinamento físico numa condição de caquexia mas agora olhando para o músculo cardíaco ok então vamos lá a caquexia do câncer ela é definida como sendo uma síndrome multifatorial que ela é caracterizada por uma perda progressiva de massa muscular que pode ou não ser acompanhada de perda de massa gorda né de massa diposa e que não é revertida pelo suporte nutricional né e pode levar a uma disfunção do indivíduo que é progressiva em pacientes oncológicos graves né já bem avançados ela pode contribuir em até 75% a cometer esses pacientes né e quando ela se instala ela pode ser responsável por 25% das mortes né ela reduz a função desses indivíduos a função física desses indivíduos ela diminui a tolerância desses indivíduos ao tratamento né do câncer nas terapias anti-câncer então ele suporta menos quimioterapia radioterapia imunoterapia terapia hormonal e ela reduz muito a sobrevida do paciente tá ok muito bem então a caquexia né essa síndrome que eu acabei de descrever pra vocês ela é uma síndrome que ela acomete vários órgãos e sistemas e hoje eu vou falar da caquexia do câncer e o que que acontece no músculo esquelético né e vou também dentre esses órgãos né que é uma síndrome em multi órgãos eu vou dirigir a tensão então para o coração tá ok muito bem vamos seguir começando aqui então na caquexia do câncer o que que se instala? uma miopatia esquelética tá e como que ela acontece? o indivíduo né começa a ter redução da ingesta então ele tem perda de apetite ele tem distúrbios metabólicos isso né em conjunto eles levam a uma disfunção muscular né o indivíduo que tem caquexia e do câncer ele é um indivíduo inflamado ele tem uma resposta pró-catabólica então a degradação proteica no músculo esquelético sobrepõe a capacidade desse músculo em exercer a síntese proteica ele tem uma disfunção metabólica acometendo ali as mitocôndrias ele tem uma mudança do tipo de fibra em favor de fibras mais glicolíticas e essas fibras são mais sensíveis ao estímulo caquético então elas atrofiam mais e ficam mais disfuncionais e você aumenta a porcentagem desse tipo de fibra e você tem um ambiente né de inflamação e aumento do estresse oxidativo também por diferentes naturezas pela própria mitocôndria disfuncional né que acaba produzindo mais espécies reativas de oxigênio ali naquele local a inflamação outras fontes enzimáticas que podem levar então esse músculo é um músculo inflamado é um músculo disfuncional e tudo isso em conjunto vai fazendo com que você perca massa muscular levando a um estado de atrofia e só relembrando que o músculo é muito importante não só pra nossa locomoção não só pra nossa locomoção e pra pra nossa postura o músculo ele é muito importante metabolicamente pro nosso organismo o músculo ele deixou de ser visto só como uma parede de tijolinhos assim de proteínas o músculo ele é capaz de sintetizar e liberar o que nós chamamos de miocinas o que são miocinas então miocinas elas são proteínas ou fatores que são liberados são produzidos pelo músculo são liberados e eles são capazes de agir em diferentes órgãos do nosso organismo então ele tem esse efeito né que é paráqueno que é endócrino também tudo bem então tudo isso no paciente que ocorre no músculo dele afeta sua tolerância a realização de esforços e diminui a qualidade de vida dessa pessoa né porque locomover é essencial cair menos é essencial ser independente pra fazer as coisas do dia a dia é essencial então o músculo esquelético é muito importante tá ok vamos lá bom tem outra coisa a caquexia é uma síndrome que não tem tratamento então tem vários ensaios clínicos em andamento pra melhorar o apetite pra diminuir esse quadro inflamatório mexendo com agonistas ou antagonistas de receptores que mexem nessa relação entre síntese e degradação proteica né e mas ainda não é não há um tratamento bem definido tá bom então o que que eu vou falar na minha palestra e vou centrar atenção de todos para pra essa disfunção pra esse aumento do estresse oxidativo pra essa diminuição da essa disfunção metabólica e eu vou falar assim de algumas estratégias que seriam muito importantes pra prevenir tudo isso que tá acontecendo no músculo né e que estratégias que eu que eu trabalho a principal estratégia que eu trabalho é o exercício físico né baixo custo se a pessoa tiver bem ela tiver compensada e o paciente estiver bem e o médico liberar ela pode se exercitar e a gente sabe que o exercício físico aqui eu tô me referindo ao exercício aeróbico que é aquele que tem que você faz por um tempo prolongado não é uma intensidade tão alta né intensidade moderada e que envolve grandes músculos grandes massas musculares então eu tô falando assim da caminhada eu tô falando aqui da bicicleta eu tô falando de exercícios aeróbicos que a gente sabe que reconhecidamente aumentam a capacidade antioxidante a ação anti-inflamatória melhoram a função mitocondrial e previnem a atrofia muscular né tudo bem então eu quero mostrar aqui alguns resultados do nosso trabalho onde a gente quis responder essa pergunta será que o treinamento físico ele é capaz de melhorar a qualidade do músculo esquelético né na caquexia do câncer então a gente precisava de um modelo robusto de saber se esse treinamento físico tinha impacto sobre a sobrevida desse animal se mexia com a tolerância dos esforços a função do músculo metabolismo e nós fomos buscar mecanismos então vamos lá que modelo que a gente utilizou então é um modelo de rato esse trabalho ele foi publicado agora saiu oficialmente esse mês na Molecular Metabolism de 2020 foi trabalho de doutorado do Cristiano Alves com auxílio da nossa querida FAPESP né muito importante para prover o dinheiro para a gente poder fazer um trabalho desse e para a bolsa do Cristiano quero deixar aqui registrada a nossa FAPESP que a gente agradece muito então esse é um modelo em que a gente injeta aqui né células tumorais de Walker 256 na medula desses animais aqui medula óssea desses animais e é um modelo que a gente demorou um bom tempo para que ele fosse bem homogêneo porque a gente vai usar uma intervenção que é exercício que não pode se confundir com um modelo heterogêneo de crescimento de um tumor que não seja né que depois a gente não sabe o que é feito de exercício o que é mais ou menos crescimento tumoral então a gente demorou um bom tempinho para padronizar esse modelo mas o que eu mostro aqui é que eles perdem massa muscular eles têm caquexia conforme vocês podem observar aqui por essa perda né enorme de massa muscular que eles apresentam e aqui eu mostro que os músculos mistos e músculos glicolíticos perdem mais massa muscular do que os músculos aqui no caso sóleo que são os músculos mais aeróbios que estão um pouco mais protegidos na caquexia do cáncer tá ok muito bem o que mais que eu vou mostrar aqui vou mostrar aqui esses animais eles apresentam esse daqui é um teste de deambulação então imagina que o animal tá perdendo massa muscular e você vai conseguir mensurar aqui o comprimento da passada então no início antes da gente injetar células eles têm os animais são iguais né então aqui em bolinhas pretas eu tenho o grupo controle em bolinhas em quadradinhos vermelhos eu tenho o animal com câncer o alca e vejam que aos 12 dias pós injeção eles já têm uma diminuição no comprimento da passada então eles têm fraqueza muscular eles têm uma redução na tolerância aos esforços no teste em esteira né e isso se correlaciona com a sobrevida desses animais quanto pior o score no teste pior será a sobrevida ok maior a mortalidade o que mais esses animais passam a ter um metabolismo mais glicolítico tem um aumento né do lactato plasmático na hora que você coloca esses animais pra na gaiolinha metabólica né pra ver a ingesta deles até os 12 dias eles estão bem mas abruptamente aos 16 dias de idade eles já têm uma anorexia uma redução na ingesta muito grande perto dos 20 dias eles eles morrem tá e aqui uma das coisas que a gente queria saber se essa redução na ingesta né se ela é responsável para essa diminuição da massa ou não né então uma das coisas que a gente fez foi fazer com que esses animais tivessem uma ingesta semelhante a do animal controle e o que a gente observou é que por exemplo tem uma redução da ingesta a redução da ingesta no plantar diminui aqui a massa muscular na hora que você força você não vê diferença né ele uma pequena recuperação vejam aqui também uma pequena recuperação mas não explica esses animais ainda são diferentes do controle muito bem o que mais que a gente viu que você tem uma redução na força desses animais quando você faz o músculo EDL isolado em banho e que quando eles se exercitam agora depois que a gente coloca esses animais para exercitarem assim que a gente injeta as células nele eles melhoram essa compatibilidade então primeiro eu apresentei o modelo depois agora estou começando a mostrar o que o exercício é capaz de fazer ele também melhora um pouco a massa desses animais e mais importante gente ele melhora a sobrevida desses animais em 30% então ele melhora a janela né muito bem nós quisemos ver então quais seriam os mecanismos envolvidos nesses benefícios uma das coisas que a gente fez levou esses músculos para colaboradores da Noruega né que eles tem um core facility de proteômica lá e a gente pegou animais que eram controle caquéticos e caquéticos treinados e o que que a gente queria procurar alvos que fossem moduláveis pelo exercício tivessem alterados na caquexia que o exercício alterasse em sentido oposto e a gente achou um alvo que a gente vários alvos doce e a gente escolheu um que é essa essa proteína aqui que é a cox-2 daí a gente nunca tinha ouvido falar dessa proteína e fomos procurar né isso que dá pra fazer unbiased busca né dessa dessa proteína como será que ela tá auxiliando né como que esse alvo pode estar nos ajudando né a gente primeiro comprou o anticorpo e viu que o que tava acontecendo na proteína na proteômica realmente a gente conseguia comprovar por Westenblot tava diminuída nos animais paquéticos e aumentadas pelo treinamento e fomos estudar um pouquinho essa essa cox-2 essa proteína que ela é altamente conservada desde drosófila até humanos e ela tem duas funções estabelecidas ela é membro do signalossoma cop9 e ela é também um co-repressor transcripcional e a gente apostou em olhar essa função de co-repressor então o que que a gente viu se ele é um co-repressor né nuclear ele tem que estar localizado no núcleo então nós partimos agora pra célula e fomos ver se a cox-2 expressa exclusivamente no núcleo de mioblastos C2-C12 e daí aqui conforme vocês podem observar em verde sim tá muito bem condizente com repressor nuclear outra coisa que nós fizemos nós incubamos essas culturas agora com meio condicionado de animal com câncer e o que que a gente observou que ela ela tá aqui localizada no núcleo e ela sai do núcleo quando você tem esse contato com meio de cultura de animais que tem carcinoma de pulmão tá bom meio condicionado ótimo daí a gente falou assim beleza eu vou fazer uma super expressão dessa proteína agora em cultura pra isso eu vou usar meus mioblastos C2-C12 vou super expressar e vai recuperar vai estar diminuído e vai recuperar foi isso que aconteceu ciência nem sempre é como a gente gostaria né não não foi então o que que nós observamos que a COPS2 super expressa aqui bonitinha na hora que a gente foi ver o total de proteína e foi condicionar esse meio aqui com o aquele meio que dava perda né de proteína contrátil nessa cultura a gente não conseguiu prevenir aumentando a expressão da COPS2 falei assim tudo bem nem sempre é do jeito que a gente pensa vamos diminuir então vamos fazer um knockdown e vamos fazer o mesmo experimento será que a gente consegue sim daí olha que estranho o que a gente observou foi pelo menos em princípio pra nós quando a gente tratava com meio condicionado as células né elas diminuem né o conteúdo de proteína mas elas diminuem menos quando você silencia a COPS2 e isso acontece com você perdendo menos F-actina que é uma proteína contátil importante ela falou assim meu Deus qual será a mensagem então e a mensagem que nós chegamos foi essa que todos esses efeitos aqui do câncer né que tá marcado em vermelho e tudo que é exercício tá marcado em azul o que acontece olha o câncer aumenta o estresse oxidativo no músculo diminui a função diminui a tolerância diminui a sobrevida exercício melhora tudo isso e no músculo no músculo pelo que nós entendemos a queda da COPS2 na caquexia do câncer parece ser um sinalizador dizendo assim perigo você vai o gato subiu do telhado bem assim e daí ela começa a ser um sinalizador de que você tá perdendo ali e o treino tende a melhorar isso e a qualidade do músculo e esse sinalizador não precisa mais levantar sua bandeirinha e dizer assim o gato subiu do telhado pra quem quiser ver esse trabalho hoje nós tivemos olha que sorte hoje ele foi publicado na agência FAPESP né e aqui ele tá explicado bem direitinho eu convido vocês pra olharem esse trabalho aqui tá na página da agência FAPESP tá bom ele tá mais passado pra quem lê mas na forma de comunicação mesmo científica ficou bem bem legal essa matéria eu convido todos a olhar tudo bem até aqui o chumário então da COPS2 e da caquexia do câncer o que ela faz no músculo e o efeito do treinamento mais recentemente esse daqui foi o trabalho de uma aluna minha que foi aceita agora na semana passada da Larissa né da Larissa Gonçalves então a gente quis ver se nessa condição de caquexia o coração sofre independente de qualquer tratamento oncológico que a gente já sabe afetar o que afeta o coração a gente queria saber se a condição de caquexia do câncer per se já poderia afetar o músculo cardíaco então aqui esse trabalho ele foi recentemente aceito no Life Sciences é um trabalho de mestrado da Larissa ele é mais simplesinho mas olha que interessante ela treinou aqui é um modelo de carcinoma adenocarcinoma de cólon em camundongo então é um modelo menos grave do que o do cristiano então você consegue treinar o animal por mais tempo 45 dias e daí aqui a gente fez a injeção das células no desenho experimental e a gente tinha três grupos controle o sedentário com câncer e o treinado com câncer e a gente acompanhou esses animais por 19 dias tá bom então é pré-condicionamento com exercício o que ele faz né então primeiro esses animais desenvolvem caquexia a resposta é sim desenvolvem os animais perdem peso tá ok eles tem também uma uma atrofia esses animais em diferentes músculos e aqui a gente tem um efeito bem legal do treinamento é que o treinamento diminui né o volume tumoral pelo menos nessa janela aqui onde ele consegue ainda fazer alguma diferença que é do nono ao décimo terceiro dia tá ok em relação ao coração a gente vê nesse modelo né aqui então onde a gente fez as medidas de função cardíaca e aqui a estrutura cardíaca então a gente averiguou a massa desse coração aos 19 dias e viu que eles tinham atrofia tá que mais uma atrofia é relacionada uma redução né no diâmetro dos cardiomeócitos na área de secção transversa dos cardiomeócitos aqui tá ok e que mais esses animais também tem uma fração de ejeção reduzida e que que o treinamento faz ele não consegue reverter essa massa ele deixa o coração deixa de ser aqui em relação aos cardiomeócitos diferente do controle e também não é diferente então tem um efeito parcial né na área de secção transversa dos cardiomeócitos e o mesmo aqui pra fação de ejeção tá melhora um pouco mas ainda não é diferente do sedentário mas também não é mais diferente do controle então você tem um efeito parcial será que você tem né esse esse efeito aqui você a gente foi ver o que que tava acontecendo né e como acontecesse esse remodelamento com atrofia desse coração então a gente quis ir um pouco mais a fundo nisso o que que nós observamos que os animais com câncer eles tinham né necrose e o treinamento reduziu que a gente sabe que tem morte de cardiomeócitos né numa condição como essa a gente sabe que a necrose leva a uma inflamação ali local grande que foi outro outro dado que a gente mostra aqui o infiltrado de células mononucleares aqui no coração desses animais isso a gente fez no ventrículo direito e esquerdo e tem os escórdios aqui embaixo e o treinamento reduz isso aquele efeito anti-inflamatório no coração e a gente sabe também que essa inflamação essa necrose depois faz com que os fibroblastos ativa fibroblastos você produz mais colágeno você aumenta né até pra reparar aquela morte celular que você tem ali e é o que a gente vê um aumento de colágeno cardíaco o treinamento reduz e a gente viu isso tanto pra colágeno tipo 1 e tipo 3 a gente usou microscópio de luz polarizada lá da Lurrosone que nos emprestou tá tá ok e a gente viu que esse daqui tava relacionado a expressão de TGF beta tá aumentado no câncer e modulada pelo treinamento e esse é meu último slide mostrando que isso tem relação com a redução de expressão das dos complexos mitocondriais 4 que é da citocromo C oxidase e aqui o 2 né que é da succinato desidrogenase a gente sabe que a disfunção mitocondrial aqui faz com que o citocromo seja liberado da mitocôndria esse citocromo ele faz com que você aumente sim né BNIP3 que é um gene de autofagia mas ele também tá envolvido na sinalização de necrose que também aumenta bem né e isso leva um ciclo vicioso ali né e que o treinamento modula isso tudo né então e a gente sabe também que a fibrose faz com que aquela mitocôndria ali receba menos oxigênio e que prejudica a função mitocondrial e que isso vira um ciclo vicioso e essa mitocôndria produz estresse oxidativo aumenta BNIP estimula lá a necrose e assim por diante que então qual é o um sumário um resumo gráfico desses resultados que na caquexia do câncer o coração é afetado sim você tem necrose fibrose que contribuem para esse remodelamento cardíaco disfunção tá e que aqui a gente mostrou alguns mecanismos associados a isso né que pelo menos fazem com que esse coração daqui pra frente você tenha uma redução desses efeitos que aconteceram até então até a caquexia e uma aqui são as minhas mensagens principais que o treinamento é uma uma terapia promissora pra pra tratar a caquexia do câncer tanto o coração quanto o músculo que essas proteínas alteradas em proteômica podem ser sim marcadores de prognose que a gente precisa entendê-las melhor pra tanto pro músculo cardíaco quanto pro músculo esquelético e que nossos estudos no coração eles fazem com que a gente passe a olhar assim pro músculo cardíaco e o quanto antes o exercício iniciar no paciente ecológico melhor porque a gente sabe que ele ajuda a prevenir ele ajuda a retardar esse efeito deletério que a gente acabou de mostrar no coração eu agradeço o meu grupo a atenção de todos tá muito obrigada e aqui são os dois principais o Cristiano e a Larissa dos dados que eu apresentei mas eu agradeço a nossa equipe inteira e os meus colaboradores muito obrigada pela atenção de todos muito obrigada Patrícia pela palestra belíssima já conheci uma parte da PSHR então agora a gente convida o nosso último palestrante professor Emiliano Medei da Universidade Federal do Rio de Janeiro então rapidamente a sua introdução enquanto ele vai abrindo então a sua apresentação tá bem então o professor Emiliano possui graduação em medicina pela Universidade de Buenos Aires doutorado em ciências biológicas em fisiologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho Universidade Federal do Rio de Janeiro pós-doutorado na Universidade of Rochester e também pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho é professor associado do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem experiência na área de medicina com ênfase na fisiologia e biofísica atuando principalmente nos temas de eletrofisiologia doença de Chagas fisiologia e imunologia então muito obrigada professor Emiliano por aceitar o nosso convite e vamos então ouvir agora a sua palestra muito obrigado aos organizadores deste simpósio na FESB compartilho plenamente as palavras do professor Jader Cruz ao respeito da importância da FESB na ciência brasileira certamente teve sempre e continua tendo a FESB um papel fundamental agregador em todas as áreas do conhecimento já participei como estudante de doutorado várias FESB também como professor como palestrante agora de uma maneira diferente a distância mas não menos importante e mais uma vez mantendo esse papel agregador e de excelência que a FESB sempre impõe dito isso gostaria também de agradecer a professora Marcela professor C. Gerardo Mil pelo convite é uma honra apresentar nosso último trabalho aqui eu vou apresentar este trabalho titulado Not Mais Recapítulo Lei de Cardiac Disturbance of Service in Taiwan Diabetes então as doenças cardiovasculares como vocês já ouviram ao longo destas apresentações hoje nesta tarde são uma das principais causas de morte em todo o mundo doenças isquêmicas e também além dessas doenças cardíacas outras doenças doenças metabólicas como diabetes tem uma importância vital dentro da mortalidade e não por acaso elas também vão juntas da mão uma com outra o diabetes é uma doença amplamente distribuída infelizmente cada vez maior temos um número que só aumenta infelizmente em todos os continentes que nós observamos aqui atualmente conforme os dados de 2017 por la International Diabetes Society Federation aproximadamente 425 milhões de pessoas eram diabéticas a perspectiva é que em 2045 630 milhões de pessoas eram diabéticas é um número preocupante e um número que infelizmente nosso país também acompanha acompanha firme e fortemente como observam aqui até 2017 o Brasil tem aproximadamente 12,5 milhões de pacientes diabéticos e as estimativas são que em 2045 esta doença vai atingir a mais de 20 milhões de brasileiros então se nós definimos esta doença é uma doença que na realidade é um síndrome que é um conjunto de alterações caracterizadas por uma hiperglicemia crônica e alterações no metabolismo tanto de carboidratos lipídios e proteínas associadas a uma deficiência total ou parcial na secreção ou atividade da insulina dentro das características clínicas do diabetes classicamente nós dividimos diabetes em tipo 1 tipo 2 sabemos que existe diabetes gestacional outros tipos e o mais importante como eu comentei agora é que esta doença é uma doença que acomete diferentes órgãos e sistemas e que interessantemente 65% dos óbitos em pacientes com diabetes são causados por doenças cardiovasculares tal é isto que de fato em 1972 Robler e colaboradores já descreveram uma miocardiopatia diabética que esta se caracterizava por um aumento de estresse oxidativo deposição de colágeno e aumento de citosinas proinflamatórias remodelamento cardíaco fibrosis e apoptosis que por sua vez todos estes eventos fisiopatológicos vão levar a insuficiência cardíaca arritmias e morte súbita cardíaca nesses pacientes além destas e como consequência de todas estas alterações geradas por uma hiperglicemia sustentada por uma alteração na função liberação de insulina e alterações metabólicas em geral vários trabalhos já demonstraram que por exemplo a função mitocondrial no diabetes de tipo 1 estava alterada por exemplo já tem sido mostrada a diminuição no número e densidade de mitocôndrias tem também alterações na produção de ATP ou até dos diferentes complexos mitocondriais além disto desde o ponto de vista de função ventricular cardíaca já foi muito bem descrito que inicialmente tinha um cometimento principalmente ou preponderantemente diastólico uma alteração diastólica durante o diabetes que com a cronicidade da doença pode ter uma difunção sistólica e finalmente uma diminuição da sensibilidade adrenérgica que também pode levar a uma insuficiência cardíaca mas o que acontece do ponto de vista elétrico também em esta doença então no diabetes de tipo 1 já foi muito bem demonstrado isto é um eletrocardiograma clássico um registro clássico de eletrocardiograma como vocês observam aqui nós temos ondas segmentos e intervalos e o que mais gostaria de ressaltar é este intervalo aqui se chama intervalo QT este intervalo QT que diz respeito a repolarização ventricular principalmente já tem sido mostrado que um aumento desse parâmetro está intimamente associado com aumento também de alterações do ritmo cardíaco de fato em modelos animais por exemplo em ratos já está muito bem demonstrado que foi possível reproduzir essas alterações no eletro e como muito bem falei essas alterações elétricas estão intimamente associadas com o que? Como os preditores de morte súbita nesses pacientes agora bem como estudar o diabetes tipo 1 como estudar diabetes na bancada no laboratório para podermos depois levar esses resultados para os pacientes fazer o que a gente fala de uma medicina translacional bom é bem interessante que como vocês sabem o diabetes muitas vezes está associado também a obesidade o diabetes também está associado com outras alterações metabólicas de fato muitas vezes é difícil distinguir se realmente é apenas o diabetes per se é uma síndrome metabólica e isso acontece também na bancada por quê? porque existem inúmeros modelos de diabetes eu didaticamente tentei dividir aqui poderíamos falar por exemplo em dois tipos de modelos modelos espontâneos ou modelos induzidos espontâneos ou também geneticamente modificados animais geneticamente modificados como ser o modelo de Norge Norge em ratos Zucer camondongos de BDB camondongos sobre B e em modelos induzidos através de utilização de corticoides frutosa na água estreptocitozina que é uma droga que destrui as iliotas pancráticas entre outras na realidade gera um aumento de estresse oxidativo que leva à morte de iliotas pancráticas mas todos estes modelos certamente têm seus prós têm seus contras todos estes modelos terão coisas que poderão recapitular ou não o que nós precisamos e o mais importante eu acho é entendermos o que tem de bom modelo para podermos a partir dele trasladar ou não essas situações para a clínica em algum momento então por incrível que pareça nós há um tempo atrás começamos a trabalhar com diabetes há uns já 10 anos e nós utilizamos sempre o modelo de estreptocitozina para diabetes tipo 1 entretanto nós sabemos que tem grandes limitações este modelo entre outras não reproduz de maneira muito fidelina as alterações imunológicas que se geram no diabetes de tipo 1 e um dos modelos mais recomendados que pelo menos a literatura sempre recomendou e considerou como um gold standard como um modelo padrão para isso é aquele animal espontaneamente diabético são os camondongos noji e os animais nor que os nor não têm uma deleção semelhante mas que não ficam diabéticos por incrível que pareça mesmo há mais de 20 ou 30 anos que esses animais existem não existe uma caracterização cardíaca deles e nós estamos muito interessados sem poder utilizar esses animais no laboratório pelo fato que desde o ponto de vista imunológico reproduziam e reproduzem muito bem o que acontece na ou pelo menos se sabe por enquanto no diabetes de tipo 1 uma insulina insulina no pâncreas alterações pancreáticas clássicas e neste trabalho então a nossa principal proposta foi realmente testar a hipótese que também nos camundongos não também podem recapitular os acometimentos cardíacos já descritos em outros modelos de diabetes de tipo 1 uma coisa interessante muito importante que gostaria de ressaltar aqui é todo modelo como eu falei tem suas limitações mas o que acho mais importante é um também precisamos entender com quantos dias de diabetes ou seja a partir do primeiro dia que eu vou aferir essa hiperglicemia quantos dias após disso eu vou fazer meu estudo então isso é uma coisa jave não é a mesma coisa falar ficou diabético vou analisar o animal agora ficou diabético agora com animal diabético vou aguardar ele mais três meses mais 20 dias bom isso é uma coisa que precisa ser muito bem estudada e principalmente como levantei anteriormente visando entender qual pergunta eu gostaria de responder com este modelo então em todos os modelos que nós utilizamos de diabetes de tipo 1 anteriormente principalmente tanto em rato como em camundongo com estreptocetocina com quatro semanas de hiperglicemia nós já tínhamos alterações claras electrofisiológicas principalmente no eletrocardiograma e no potencial de ação deste ciclo a partir dessa experiência prévia de nossa equipe nós propusimos aqui também que a partir da primeira glicemia alta ou seja uma glicemia acima de 140 nestes animais aguardaríamos mais quatro semanas para realizar todos os estudos que vocês verão neste trabalho tá bom então o que é que nós observamos como esperamos glicemias bem altas clássicas de diabetes tipo 1 muito semelhantes aos níveis glicêmicos que observávamos também em outros modelos animais como de streptocitocina também e o que nos chamou atenção inicialmente foi o peso dos animais geralmente em outros modelos como por exemplo de streptocitocina geralmente o peso do animal diminui um pouco não tem crescimento não tem ganho de peso nestes animais Nod isso não aconteceu uma coisa que eu não eu esqueci de falar mas que é muito importante nós aqui estamos usando como controle dos Nod os NOR tá que são da mesma da mesma lineagem que tem as alterações semelhantes mas que eles não ficaram diabéticos tá bem vejam bem tem muitos trabalhos que utilizam como controle do Nod um wild type no diabético tem muitos trabalhos na literatura que utilizam como controle do Nod Nod que não ficam diabéticos por quê? porque estes animais aproximadamente 60% deles ficam diabéticos mas um 40% não muitas pessoas utilizam aqueles que não ficaram diabéticos como controle dos que ficaram diabéticos e eu vou fazer uma observação mais na frente para quem utiliza os Nod no diabético como controle tá bem? no que diz respeito ao tamanho do coração quando a gente faz a relação tamanho do coração comprimento da tíbia tamanho do coração peso corporal para entender como estava o coração desse animal no contexto corporal deles vocês podem ver que existe uma ligeira diminuição do peso do coração do animal o que acontece com a função desse coração? nós avaliamos neste trabalho três parâmetros principais primeiro parâmetros metabólicos através de estudos mitocondriais avaliamos parâmetros de função ventricular a partir de ecocardiograma e a função elétrica do coração através de outras ferramentas que eu mostraria seguido quando observamos a função mitocondrial destes animais quatro semanas de hiperglicemia sustentada não observamos como vocês podem observar aqui tanto em A como em B grandes diferenças teve um aumento da RCR teve mas em geral não observamos grandes diferenças um pouco menos de LIC tivemos também fomos avaliar mesmo assim os complexos mitocondriais através da utilização da técnica de Westerblog como observado aqui não tivemos diferença na maioria dos complexos apenas o complexo quatro apresentou diferenças significativas mostrando que quatro semanas pelo menos quatro semanas de hiperglicemia no animal no coração aparentemente não tem grandes efeitos deletérios na função mitocondrial destes animais desde o ponto de vista da função ventricular então desde o ponto de vista mitocondrial não observamos diferenças confirmamos por eco uma diminuição do peso do coração realmente o ventrículo esquerdo estava menor também nos animais novos diabéticos mas a fracción de execção o stroke volume e o volume diastólico final não estavam alterados tá o que aconteceu então com a função elétrica do coração nós registramos eletrocardiogramas nesses animais como observado aqui existe um aumento da duração da onda P que estamos vendo aqui que estamos vendo aqui e um aumento também do intervalo PR que nos fala de condução então vocês estão vendo isto está maior quando comparado com isto aqui além e está vendo aqui o intervalo PR aumentado o intervalo que J que também está medindo o final da repolarização ventricular também precoce também estava alterado com uma técnica inovadora que nós temos no laboratório através do professor Ariel Escobar que muito gentilmente instalou nós temos a capacidade de registrar de maneira simultânea como observam aqui um coração este é um microelectródeo e nos permite registrar isto que isto é um potencial de ação cardíaca e além disso através de um sistema de espelhos e de óptica com uma iluminação láser após de carregar o coração com um floróforo um indicador para cálcio nós somos capazes simultaneamente também de registrar o transitório ou o transgente de cálcio então aqui nós temos nosso coração nós temos um microelectródeo para potenciar a adição uma fibra óptica para registrar o cálcio então o que nós fazemos no laboratório é registrar simultaneamente a atividade elétrica e o manejo de cálcio em um coração intato não preciso isolar células eu posso fazer isso em um coração inteiro está bem o que nós observamos bom observamos que os animais nós tem um aumento desta fase que é fase 1 do potencial de ação que observamos aqui chamada duração do potencial de ação ao 30% e isso também se reflete em que em um aumento você está vendo aqui um maior tempo para chegar ao pico do transitório assim como também o NOG teve uma maior queda média no transitório para cálcio estas alterações interessantemente foram acompanhadas de que de um maior índice de arritmias então observamos um maior índice de arritmias tanto no eletrocardiograma como observado aqui apenas 3 de 13 animais não diabéticos geram arritmias e 8 de 12 diabéticos não geram arritmias no potencial de ação e o cálcio quando registrados também observamos que nenhum dos 7 animais dos 7 corações testados geram arritmias no NOG mas sim 5 50% dos NOG geram arritmias voltando aquilo que eu comentei na frente tem muita gente que utiliza o NOG no diabético como controle nós tentamos fazer isso também para nossa surpresa isso não está aqui nem o publicamos mas para nossa surpresa o animal NOG mesmo no diabético também tem alterações no eletrocardiograma e bem claras então por isso recomendamos fortemente para quem está utilizando ou tem esse costume de utilizar animais NOG que não ficaram diabéticos como controle sugerimos fortemente que não façam isso porque não é um bom controle como conclusão então nós finalizamos que estes animais NOG tem características metabólicas de tipo 1 mas sim essa perda de peso corporal que a gente observa em outros modelos como de treptocitocina e com uma perda de peso do coração em 4 semanas pelo menos importante deixar claro em 4 semanas por ultrasonografia não observamos difusão ventricular observamos discretas alterações mitocondriais quase não teve alterações mitocondriais observamos alterações na repolarização ventricular e no manejo de cálcio lembrem-se o trânsito de cálcio e uma maior incidência e severidade de arritmias ventriculares cardíacas isto nos leva a pensar que realmente este modelo de diabetes tipo 1 é um bom modelo pelo menos em 4 semanas para poder estudar as alterações principalmente elétricas do coração decorrentes do diabetes tipo 1 então já estou terminando aqui gostaria de agradecer a todos os jovens que estão envolvidos no trabalho o Igor que foi parte da terceira mestrada Oscar que realizou registros eletrofisiológicos Micaela também a Eduarda que fez o trabalho de função mitocondrial o Bruno também que colaborou no Westerblot disso aí salida a pinça-jave no Senabio e na ultrassonografia nosso incansável colaborador Antônio Galena que junto com a Eduarda analisaram e nos ajudaram muito a entender o que acontecia com a mitocôndria desses animais e desejar um agradecimento especial para a professora Daniela Carlos Sartori que nos deu muito gentilmente os nós e os nós um casal para poder realizar e desenvolver este trabalho somos muito gratos por isso então este é o seu laboratório agradeço também as agências de fomento a nossa caríssima Faperge que está como o AVE Fênix ressuscitou das cinzas e hoje contamos com uma Faperge bem forte e firme que nos está dando a oportunidade de realizar pesquisas de ponta mesmo nestas peores épocas sociais e econômicas do país então muito obrigado pela oportunidade Música